O governo federal destinou 3 bilhões de reais por meio da lei Aldir Blanc para apoiar a cultura em todo o país neste período de pandemia. Mas para receber o dinheiro, estados e municípios precisam inscrever os planos de ação na plataforma Mais Brasil até o dia 16 de outubro. Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, recebeu quase 580 mil reais da lei Aldir Blanc. De acordo com a diretora do Núcleo de Cultura do município, o dinheiro já está sendo repassado ao setor cultural. Esse recurso foi de extrema importância, pois nunca tinha recebido valores tão expressivos e diretos da União para aplicação nas ações culturais de nossa cidade. Beneficiando não só os espaços, os trabalhadores e fazedores de cultura, mas também impulsionando a produção cultural do município. Esta produtora cultural atua em Cachoeira do Sul há 10 anos. Segundo ela, os recursos são importantes nesse período em que o setor está praticamente parado. Esse recurso realmente seja aplicado, que chegue realmente a quem precisa. O segmento artístico é um dos mais prejudicados durante a pandemia, com uma parada praticamente total dos nossos trabalhos. Então, o meu intuito é que esses artistas aqui do município consigam, de fato, acessar esse recurso e se mantenham trabalhando, que isso também é fundamental para o segmento artístico. A lei Aldir Blanc destina 3 bilhões de reais para auxiliar o setor cultural durante a pandemia. A verba é utilizada no pagamento de três parcelas de 600 reais a trabalhadores da cultura que tiveram as atividades suspensas, no apoio à manutenção de espaços artísticos e no fomento da atividade cultural por meio de editais e chamadas públicas. Até agora, 3 mil dos 5.570 municípios brasileiros encaminharam seus planos de ação para a Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo. E o prazo termina no dia 16 de outubro. A importância dos benefícios da lei representam mais de 2% do PIB nacional, movimentando setores como hotéis, eventos, além de reforçar o turismo. Essa lei é importante, pois auxilia todos os integrantes dessa cadeia econômica, gerando emprego e renda.